Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Pompom, beijo, beijo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Ciro e Alice estão conversando, Ciro convida Alice para trabalhar com ele, Alice aceita e pergunta quando que ela começa e o Ciro diz que quando ela quiser e Alice diz se você quiser amanhã mesmo e o Ciro diz ótimo, então me responda, quem é a governanta de Maria Helena que está te substituindo? E nisso toca a campainha e a Luísa, Luísa entra na casa do Ciro e se dá de cara com Alice e diz como vai Alice e Alice diz tudo bem e o Ciro diz ué, vocês já se conheciam? Luísa e Alice ficam se olhando e o Ciro desconfiado e o Ciro diz não vão me dizer que são velhas amigas, se conheceram como? E a Luísa diz é tão estranho assim duas pessoas se conhecerem sem ser apresentadas por você e o Ciro diz não, o que é estranho é que vocês duas são pessoas de mundos diferentes, por isso essa é a minha curiosidade. E a Luísa diz então vamos satisfazer a curiosidade dele Alice, nós nos conhecemos no consultório do Shadad, diz Ciro e o Ciro diz sim, no consultório do Shadad foi por acaso? E a Alice diz isso foi lá mesmo e a Luísa diz para ser mais exata não foi dentro do consultório, foi na sala de espera em uma das vezes que eu fui lá falar com ele, mas me responda Alice você melhorou da sua coluna? E a Alice diz sim, sim, Shadad é um ótimo médico e a Luísa diz que bom e a Alice nervosa diz e quando eu posso começar? Ciro é que eu não quero atrapalhar a sua visita e o Ciro diz amanhã mesmo bem cedinho porque eu preciso sair cedo para ir no restaurante e a Alice diz tudo bem, se despede da Luísa e vai embora. Ciro e Luísa ficam conversando e a Luísa diz como está se saindo na casa nova e o Ciro diz muito grande para um solitário como eu e a Luísa diz mas aposto que você não ficará sozinho por muito tempo e o Ciro diz não, isso eu tenho certeza que não e vamos fazer um sanduíche, Luísa diz claro e eles vão para a cozinha. Enquanto na casa da Joana o Daniel e a Nina e a Joana estão conversando e o Daniel pede a mão da Nina em casamento e a Joana diz que eles são muito novos e o Daniel diz bom meu pai já fez um discurso, um discurso rápido sobre isso mas fez um discurso, mas ele aceitou o nosso casamento. E a Joana fica dizendo que eles são novos que é bom pensarem um pouco e o Daniel diz que eles já sabem de tudo isso e que eles se amam e que eles vão sim ser felizes juntos e a Nina diz ah por favor mãe será que eu tenho que pedir para o papai? E a Joana diz de jeito nenhum eu que decido e o Daniel diz então a senhora aceita o nosso casamento concorda com o nosso casamento e a Joana acaba concordando com o casamento da Nina e do Daniel. Enquanto na casa do seu Altino e da Misi Gaspar e Melika estão lá para fazer um convite a eles e o Altino diz pois faça o convite seu Gaspar e o seu Gaspar convida Misi Misi e Altino para serem padrinhas do casamento dele e da Melika e o Altino e a Misi ficam felizes e a Misi diz ah o senhor é que não se atrevesse a convidar outra pessoa. Misi e Altino aceitam um convite felizes e enquanto isso o Benito está no quarto chateado e o Didio chega e diz mas vamos lá na casa da Lala mais Mariana eu preciso falar com a Lala. E o Benito diz eu não vou atrás de Mariana nenhuma ela já está em outro está com o Júlio e o Didio diz bem feito a culpa é toda do seu pai e o Benito diz ela me dá um pé e a culpa é do papai claro a culpa é sempre do papai e o Didio diz sim ele que criou um baixinho chato emburrado que vive resmungando a culpa é dele. Claro que ela não aguentou ficar com você você é chato vive resmungando e o Benito diz ai muito obrigado por me botar para cima quando eu preciso nossa que bom porque não aproveita e pisa aqui em cima de mim e o Didio diz então me dê a chave do camburão que eu vou sozinho e o Benito diz a chave está com o papai. Didio chega na sala para pedir a chave do camburão e o Guido diz que não e a Loreta diz ó quer ver mamãe que agora o Guido vai dizer que a chave é dele e a mamãe é dele e o Didio diz sim claro ele sempre diz é tudo dele tudo dele mamãe por favor fale para ele me emprestar a chave eu preciso ir ver a Lala. Minha mamãe e a mamãe diz Guido dê a chave para o Didio você não vai usar o camburão e o Guido diz vocês sempre ficam do lado do Didio porque o que é que ele tem que todas as mulheres da casa ficam do lado dele e o Didio diz eu tenho a chave charme coisa que você não tem. Didio pega a chave do camburão e pega uma caixa enorme para levar para Lala e o Guido pergunta o que é e o Didio diz que não conta não conta não conta e sai correndo e o Guido fica curioso achando que algum golpe é alguma coisa que o Didio está armando enquanto logo em seguida o Didio chega na casa da Lala com aquela caixa com os cordéis da Lala e a Lala fica super feliz e o Didio diz que tem dois mil livrinhos para ela vender Lala agradece super feliz e dá um beijinho no rosto do Didio bem na hora do ano na passo e não reclama não fala nada e o Didio diz mas o que aconteceu com ela? e a Lala diz vixe mas ela está assim desde que Ciro foi embora está numa tristeza que só Donana está lá na cozinha dobrando a roupa tristinha porque o Ciro foi embora enquanto a Luísa e o Ciro estão no restaurante organizando umas coisas e conversando e a Luísa diz bom Ciro a imprensa você acha que viria alguém se eu convidasse? e a Luísa diz a não ser que você queira inaugurar discretamente só para os amigos e o Ciro diz eu acho que eu prefiro em sem badalação bem na hora Bruna chega furiosa e diz muito bem mas que surpresa não é mesmo? Bruna fica furiosa ao ver a Luísa e o Ciro ali juntinhos e a Bruna diz o que mais você vai tentar roubar de mim? hein? e Luísa depois de me roubar o cargo e o namorado? hein? Bruna é arrogante Luísa diz bom Ciro eu vou embora o ambiente ficou muito carregado e a Bruna diz não vai embora não mocinha eu te fiz uma pergunta me responda Bruna toda estúpida e o Ciro diz Bruna deixa a Luísa ir embora e a Bruna diz o que que há hein? vai defender ela agora? e o Ciro grita mesmo Bruna eu falei para deixar a Luísa ir embora e a Bruna diz ótimo ele já está até gritando comigo Luísa por sua culpa o que mais você conseguiu hein? além de fazer com que o meu namorado grite comigo hein? Luísa e a Luísa diz eu vim visitar um amigo e agora estou de saída ele é todo seu queridinha e Luísa sai e a Bruna fica toda nervosinha e o Ciro diz eu não achei legal mesmo e a Bruna diz ai não achou legal gritar comigo depois de tudo que eu passei eu também não achei legal não tá Ciro não achei nada legal você gritar comigo principalmente na frente dela e o Ciro diz eu não achei legal você ficar agredindo a Luísa assim de graça sem razão nenhuma e a Bruna diz eu sei muito bem porque eu estou agredindo ela e o Ciro diz o que que a Luísa tem a ver com o que você passou hein? e a Bruna diz ai a tua boa amiguinha está fazendo campanha contra mim e o Ciro diz que campanha? e a Bruna diz todo tipo de campanha todo tipo de campanha para me derrubar e eu estou cansada não está dando nada certo até o Júlio me abandonou ele tinha combinado comigo uma coisa e de repente resolveu me trair e me enganar eu pedi para ele me ajudar e ele bom ele pulou fora do combinado o Ciro diz ai não sei o que mais e a Bruna diz eu estou vindo da casa da mama agora ela me deu uma semana veja bem uma semana para resolver todos os problemas das cantinas vê se pode eles estouram a bomba jogam a porcaria da firma para baixo e eu com minha pouca experiência tenho que resolver tudo em uma semana e o Ciro diz mas ela não pode pedir isso e a Bruna diz mas pediu ela quer ela quer fazer isso para provar a minha incompetência para provar que a Luísa é bem melhor do que eu por isso e bom Ciro eu tenho medo de fracassar e o Ciro diz que nada vai dar certo e se por acaso você for demitido você vem trabalhar comigo no restaurante mas não fica assim tá? no outro dia o Soró e o Geninho vão vender as pipas na praia enquanto Lala está vendendo os cordéis com a ajuda da Regininha e o Soró vende todas as pipas e a Lala vende quase todos os cordéis estão todos felizes e a noite Soró e Lala estão contando o dinheiro os lucros e o Soró pergunta o que a Lala vai fazer com tanta dinheirama Lala diz que vai pegar um bocadinho para comprar um pouquinho de enxoval e para ajudar a dona Ana a pagar o aluguel da casa e um bocadinho que sobra ela está pensando em doar para quem precisa e o Soró diz que também vai doar o que ele ganhou vendendo as pipas e no dia seguinte Lala e Soró vão fazer a doação eles vão doar o dinheiro que eles conseguiram ganhar vendendo os cordéis e as pipas e a Luísa vai falar com o Xadade e diz o Xadade diz eu estou curioso em saber como foi a primeira semana com Maria Helena e a Luísa diz difícil muito difícil acho que seria mais fácil se ela soubesse que eu estou lá para ajudá-la e o Xadade diz você acha que é o momento certo em contar para ela e a Luísa diz bom só vai depender de você e do Ciro não é? quando ele pretende tirá-la de lá e o Xadade diz não sei a última vez que eu falei com ele ele disse que tinha pressa mas agora ele está tão ocupado com a inauguração do restaurante bom eu acho que você terá que ficar lá mais uns dias será que consegue? e a Luísa diz eu vou tentar hein mas a minha família já está desconfiada espero que o Ciro se apresse se não eu não sei se eu poderia ficar lá por muito tempo enquanto na casa da mama começa a reunião né que a mama deu uma semana para Bruna tomar conta o direito das cantinas passou uma semana estão reunidos na casa da mama e a mama depois muito bem passou uma semana você teve uma semana inteira para provar que é capaz de dirigir as cantinas Bruna e agora eu quero que você mesma me responda como você se saiu e como vai a empresa e a Bruna diz bom mama a empresa está se mantendo muito bem é bem verdade que uma semana é um tempo muito curto para se avaliar o trabalho de alguém não mas eu acredito seriamente que mais um mês a senhora não terá com que se preocupar mentirosa e nisso o Benito desmente a Bruna e diz não é verdade a situação da empresa não é nada boa não muito pelo contrário vai de mal a pior a empresa se a senhora deixar ela ficar mais um mês na empresa lá no cargo de diretora mama eu acho melhor a senhora já começar fechando todas as cantinas porque é isso que vai acontecer e a Bruna diz ao Benito o que você tem contra mim e o Benito diz nada eu só não gosto de mentira não é nada pessoal Bruna nada e eu não sou burro não não sou idiota Bruna aliás aqui ninguém é tão burro quanto você pensa a mama sabe muito bem que a situação da empresa não é boa não portanto é inútil você mentir Bruna eu acho que não é assim que você vai conseguir manter o seu cargo não e a mama diz Guido me diga o que você acha disso tudo e o Guido enrola e diz bom a senhora sabe que eu fico pouco lá no escritório fico mais correndo as cantinas e a Loreta diz pare de enrolar Guido e vai direto o assunto vai fala de uma vez e a mama diz falar o que? e a Loreta diz ó Guido se você não fala falou eu mama acontece o seguinte o Guido nas andanças dele pelas cantinas descobriu muita das coisas erradas isso sim e a mama diz o que por exemplo? e o Guido diz bom é pouco movimento muito desperdício farta de controle isso que está acontecendo e a Bruna diz é a culpa disso tudo é minha? e o Guido diz o que você quer que eu faça cara? hein controle o controle depende de você depende da diretora antes dependia da Luisa mas a Luisa controlava tudo nunca deixou chegar o ponto que deixou e a Bruna diz chega 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 eu já entendi entendi tudo ó vocês se armaram muito bem contra mim para me derrubar eu acho que estão conseguindo pela expressão da mama né tudo bem mas eu não vou dar o gostinho a vocês de me por indo para fora daqui eu vou sair eu me demito já estou saindo Bruna levanta vai para sair e diz infelizmente fica difícil a gente dirigir qualquer coisa que seja com as pessoas remando contra a gente e a Loreta diz não é bem assim Bruna fique e a mama diz deixa ela ir e a Bruna diz isso me deixe só que eu digo mais uma coisinha mama eu espero sinceramente que quando a empresa ir por água baixa a senhora não jogue a culpa em mim Bruna sai toda arrogante e a Loreta diz mama não se preocupe domingo ela estará aqui no almoço da família não fique preocupada com isso e a mama diz eu não estou preocupada com isso eu estou preocupada com a empresa me diga Benito como estão as coisas e o Benito diz eu acho que exagerei um pouco dizendo que em um mês iríamos fechar as portas mas não é muito mais que isso não não é por muito mais tempo e a mama diz não não vou permitir que nenhuma cantina feche nenhuma enquanto Bruna chega toda arrasada na casa do Ciro e diz que a família a traiu que eles foram injustos com ela Ciro dá um chazinho para Bruna e a Bruna diz tem coisas que um chazinho não resolve Ciro uma delas é injustiça você é testemunha de quanto eu me esforcei foi uma injustiça da minha família comigo eu me esforcei tanto Ciro e o Ciro diz bom agora não adianta ficar com essa bronca da família que isso não vai te levar a lugar nenhum e a Bruna diz aí eu quero sair de lá eu quero sair daquela casa o Ciro diz porque não saiu ainda e a Bruna diz porque eu me preocupo com eles e eles são conservadores não irão entender eu querer ir morar sozinha bom acho que só tem um jeito de eu sair daquela casa é me casando Ciro o único jeito é eu me casando o Ciro faz uma cara de quem não gostou da ideia enquanto mama chega na casa da Gemma e diz que precisa falar com a Luisa enquanto o Ciro e a Bruna continuam conversando e o Ciro diz bom acho melhor nós saímos um pouquinho para você se dissair Bruna e a Bruna diz não eu só quero ficar pertinho de você eu quero ficar perto de você você precisa me ajudar a sair de casa Ciro me autoriza a marcar a data do nosso casamento e o Ciro faz uma cara de quem vai dizer não e esse foi o capítulo do dia que vocês acharam escrevam nos comentários muito obrigada e fiquem com Deus Música Música Música